Música Um ouvido que ouve É o título da mensagem Aí a gente pode pensar, mas tem um ouvido que não ouve? Tem Por isso Jesus falou Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça Porque podemos ter ouvidos apenas para escutar O ouvido vai te levar a ver Seus ouvidos vão levar você a ver Ver coisas que você ainda não viu Jesus, esse cego de nascença Os discípulos então fazem uma pergunta Senhor, quem pecou? Seus pais Ou ele para que ele nascesse cego? Eu quero que você entenda Que a questão aqui não é pecado A questão aqui É que quem está ali Tem poder para perdoar Pecados Quem está ali, que é Jesus Tem poder para aniquilar o poder do pecado E todo aquele que olha para o Senhor Os seus pecados, por maior que seja Cai por terra Aí Jesus falou O minutes O que você acha que o ouvido dele fez? Hum Naquela conversa, ele pegou uma voz, várias vozes estavam falando, não foi uma voz, não, várias, os discípulos deviam estar argumentando, falando, questionando, perguntando, várias vozes saindo, mas o cego só captou uma voz, ele só pegou uma voz, a voz daquele que disse, é para manifestar nele as obras de Deus, quantas vozes a gente ouve, vozes que vem para deprimir, vozes que vem para dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, vozes que vem para deixar a gente parado, olha, nós temos que ter muito cuidado, porque tem vozes e vozes e vozes neste mundo, que vem a nós para controlar a nossa vida e o nosso destino, mas a voz do Senhor, a palavra do Senhor, nos guia a uma vida abundante e abençoada em paz, sim ou não? Então, aí, o que acontece? Aprendemos aqui que até um deficiente visual pode enxergar através do ouvido, esse cego enxergou, ou seja, ele imaginou algo grandioso para a vida dele, ele se imaginou sendo um homem que nasceu cego, mas é para manifestar nele a obra de Deus. Ele começou a se imaginar, eu posso enxergar, Deus pode me fazer ver, eu posso sair daqui para ser uma pessoa nova, eu posso começar a ver, tanto que Jesus, no versículo 37, Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Queridos, depois Jesus encontra com o ex-cego, não foi? Ele agora está curado, encontrou com ele. E aí Jesus disse o quê? Tu já tens visto. Aí eu pergunto, esse cego tinha visto Jesus? Não, porque Jesus fez lama, cuspiu na terra, colocou no olho dele e mandou ele se lavar no tec de siloé. Então, o cego foi se lavar e ficou curado quando lavou os olhos, ficou curado. Então, ele não viu Jesus. Quando Jesus encontra com ele, então, Jesus faz uma pergunta, ele falou, quem é o Senhor para que eu creia? E Jesus disse, já tem de visto. Ué, tem de visto aonde? Aquele homem não viu a figura de Jesus, aquele homem viu os sinais de Jesus. Ele está se imaginando alguma coisa extraordinária acontecendo na vida dele. Em nome de Jesus, você veio hoje aqui para pensar na morte, na depressão, na falência, na desgraça, na separação. Não, você veio hoje aqui para entender a um Deus vivo, poderoso, que vai falar coisas para você. Você vai se imaginar muito além do que você está. Você vai além, você vai além. Tem coisas novas nesse lugar, nessa manhã para você, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, outra coisa importante, tudo que Deus fala com você, vai vir uma palavra para te direcionar àquilo que você ouviu. Ou você aceita, ou você rejeita. Toda palavra que a gente entende, que a gente visualiza, que nós começamos a imaginar aquilo para a nossa vida de acordo com a Bíblia, imaginarmos aquilo, logo depois vem algo para a gente obedecer, para que a palavra possa se cumprir. Jesus libera a palavra e diz, vai ao tanque de Siloé e se lava. Para a palavra se cumprir, o cego tinha que obedecer. Se o cego não fosse a Siloé, ele continuaria cego. Depois que a palavra de Deus veio ao teu coração, agora é com você. Depois não culpe Deus. A questão é nossa. Eu quero dizer para você, tem milhares de promessas nesta Bíblia, na Bíblia do Senhor, na palavra do Senhor. Para você, essa manhã, ouça a voz de Deus, está falando com você. Tua caça vai para um novo nível, tua empresa vai para um novo nível, teu ministério vai para um novo nível, teus dois vão para um novo nível. Você vai para um novo nível. Aleluia. Aqui nesse texto, a gente pode ver que o destino dele, do cego, o destino do cego, estava na mão dele. Não está na mão de ninguém, não. Está na mão dele. Por quê? Jesus saiu, já foi embora. Agora está ele sozinho. Ele com as frases que ele ouviu. Rejeitou algumas, anuiu outras, está crendo nas frases que ele pegou. Ele tem fé, ele está ali. Então, agora ele está obedecendo para chegar ao tanque. O que vai acontecer? Ele não sabe, Jesus não falou. Em outras palavras, queridos, muitas vezes, a saída está nas nossas mãos. E o pior é que a saída está nas nossas mãos, a gente não vê saída nenhuma, a gente não faz o que era para fazer, não fazemos o que a palavra orienta, nós vamos encontrar a palavra, vamos encontrar o que Deus falou, etc e tal, e a gente se amargura e ainda diz, não, mas Deus não quis, Deus mudou. Deus mudou nada. O que Deus fala, ele cumpre. O que ele fala, ele cumpre. Deus é Deus de cumprir a sua palavra, o problema somos nós. Jesus deu a direção, bastava ele chegar lá. Esse é o problema da igreja. Vamos lá, mais uma vez. Aqui, o cego está ouvindo que é para manifestar as obras de Deus. Aqui, ele recebe também uma palavra, vai lá, vá-te no tanque de Siloé. O problema está entre aqui e o tanque. O tanque significa, já lemos, enviado. Jesus foi o enviado. Ele mesmo diz, foi enviado. Então, a questão é, nos mantermos daqui até o tanque, com a mente posta nele. Crendo nele. Então, nós recebemos uma palavra aqui, mas para chegar no tanque, tantas coisas acontecem, nos tiram do rumo do tanque. Deus te deu uma palavra. Se entrou impedimentos, problema, dor, sofrimento, olhe o que virá depois. Porque o que ele falou, sempre vai te conduzir depois da resistência e dos problemas. O cego tinha nos olhos lama, mas ele viu. Sim ou não? O cego tinha nos olhos lama, mas depois ele viu. Os religiosos tinham lama, mas não viram. O cego tem lama nos olhos? Sim. Ele foi até o tanque? Foi. A água, quando bateu, tirou lama e ele viu depois Jesus. Sim ou não? Ele enxergou e viu Jesus. Os fariseus, os religiosos, tinham lama nos olhos. E precisavam também do tanque. Precisavam também de se lavar. Todos os religiosos ali presentes, que inclusive foram os que mataram Jesus, todos eles tinham lama também nos olhos. A lama do engano. A lama da cegueira espiritual. E aquela cegueira espiritual só cairia de uma maneira. Siloé. O que quer dizer? Quem é o enviado? Então a cegueira dos religiosos, dos escribas, fariseus, só tinha um meio dela cair. Jesus. Eles o receberam? Creram nele? O amaram? Não. Este cego aponta também para aqueles religiosos da época. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então o que está acontecendo? O cego tinha lama, mas viu. Israel enxergava, mas tinha olhos e não viam. Tinham olhos com lama, não viam. Jesus é a água que tira a lama dos olhos. Jesus é a água que tira a lama dos olhos. João 4, 10 diz que Jesus é a água viva. Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Que sede é essa? É sede de vida. É sede de vida. É sede de realmente encontrar com o autor da vida, encontrar com o Senhor. Aí eu quero ir aqui para esse último versículo, 32, quando diz assim, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. jamais se ouviu falar, ou seja, ninguém viu um cego ser curado. Mas ele está dizendo, jamais se ouviu, eu nunca ouvi alguém dizer que, eu nunca vi alguém dizer que viu, que viu, que viu. não, é ouviu. É ouviu, ouviu. Todos os quatro livros, o tempo todo, liam, 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 liam. Mas nunca ouviram, aonde? na lei, ou alguma pessoa, falar disso. Nunca ouviram, na sinagoga, alguém ler sobre isso, que um cego tinha sido curado de nascença, cego de nascença. Nunca ouviram. Eles eram apegados aos que eles tinham ouvido, 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 o pentateuco, a palavra antiga, ouvido. Eles não tinham a menor, vamos dizer assim, eles não estavam preparados para ouvir algo novo que está acontecendo agora. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus nesta manhã, tem coisas novas de Deus que serão notícias neste tempo. Os maiores milagres do Senhor estão chegando na tua vida, na tua casa, na igreja de Jesus, na face da terra. Aleluia! Nessa época, o mundo nunca tinha ouvido, porque nunca, ninguém viu nada. Nunca ninguém tinha ouvido. Eu quero te dizer, tem coisa que o mundo ainda não ouviu, mas vai acontecer. Este ex-cego se inspirou, imaginou-se dentro da palavra de Jesus. É para a manifestação das obras de Deus. Você é fruto de Deus. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus fez você e quebrou a forma para não ter ninguém igual a você. Então, corresponda para ser o que Deus quer que você seja. Essa é a tua manhã. Aleluia! Deus te conhece! Obrigado.